O CAPES de Rolim de Moura realizou uma capacitação para orientadores escolares no mês do setembro amarelo. Essa programação faz parte de uma ação que está sendo realizada na cidade de Rolim de Moura através dos psicólogos e profissionais aqui do CAPES da cidade. E a Patrícia Elisier, psicóloga aqui do CAPES, vai estar conversando com a gente agora sobre essa capacitação que aconteceu com a participação de orientadores da cidade de Rolim de Moura e também da região. Uma capacitação para esses orientadores, porque a demanda entre jovens de 15 a 29 anos é a que mais tem crescido dentro da realidade do suicídio, infelizmente, e o nosso objetivo é promoção da vida. Então nós fornecemos esse trabalho com essas orientações de abordagem e intervenção preventiva e orientação para esses profissionais da escola, que são os orientadores que lidam diretamente com esses casos, de como abordar, de como orientar, de como falar com a pessoa e como identificar alguns sinais. Também a forma que eles vão orientar e alertar os pais a procurarem ajuda, as maneiras aonde eles vão encaminhar para os profissionais. Então foi toda uma orientação para orientadores do nosso município, Estado e região e de uma maneira que eles possam ter informações suficientes para estar fazendo esse trabalho de uma maneira mais efetiva. Estarem também preparados para quando chegar uma situação como essa, porque querendo ou não, ainda é um tema muito novo, ainda é um assunto que não é tão debatido, principalmente com os adolescentes, certo? Sim, e é muito importante, falando dessa demanda de adolescentes, jovens e adolescentes, de que o nosso objetivo não é ficar falando de morte, mas justamente nessa orientação é de estar fazendo um trabalho, não só no setembro, mas ao longo do ano, aonde se promova vida. Então, trabalhos relacionados à autoestima, fortalecimento de vínculos, tanto vínculos de amizade como vínculos familiares e a maneira de que a saúde mental seja fortalecida a ponto de que a pessoa não vá adoecer, até porque 90% dos casos, mais de 90% estão ligados, de suicídios estão ligados a transtornos emocionais, principalmente à depressão. Então, o nosso objetivo é esse fortalecimento de que a pessoa não adoeça. E dessa maneira, nós também orientamos a como identificar casos de depressão, sinais de depressão, para que a gente já entre com intervenção nos casos de depressão, para que não haja um agravamento desses casos, para que a pessoa não chegue a pensar ou executar uma atitude de comportamento suicida. O que os orientadores apresentam, até como uma certa dificuldade, é inclusive, muitas vezes, a resistência dos próprios pais. Os filhos acabam ali, naquela convivência com a escola, que é uma convivência diária e integral, o professor, o orientador, o supervisor, ele tem aquele contato e ele vai observando esse jovem, esse adolescente, essa criança, e eles também vão percebendo quando eles não estão bem. E muitas vezes esses pais também são chamados e acabam tendo uma certa resistência em procurar um profissional da área ou até em admitir que o filho esteja passando por isso. Então, é muito interessante essa conscientização e a gente encarar um tratamento na área de saúde mental com a mesma naturalidade, onde a gente procura ajuda em um médico de qualquer área. Nós queremos o melhor para os nossos filhos e para a nossa geração. Então, buscar a ajuda de maneira preventiva é o ideal. Então, nós estamos falando de valorização da vida e também orientamos de como eles fazerem isso. E, claro, que o interesse em saber mais, em saber como abordar e a melhor maneira de fazer isso, foi o que ficou em pauta e como identificar também de maneira mais detalhada e com mais sensibilidade esses casos e saber identificá-los. Essa foi uma das primeiras ações realizadas nesse mês de setembro, mas tem também uma programação já marcada para acontecer no dia 13, na outra sexta-feira. E quem vai poder participar dessa outra ação do CAPES? Então, dessa mesma linha que nós estamos trabalhando esse ano com uma visão mais de orientação, de abordagem e de prevenção, nós vamos também ter esse formato mais de capacitação para os agentes comunitários de saúde, que estão diretamente também com essas pessoas, que estão nas casas dessas pessoas. Às vezes, nós que estamos aqui no CAPES para atender, nós somos a ponta onde a pessoa já chegou para o atendimento. Mas até ela chegar a esse atendimento, existe um longo caminho. E que, infelizmente, muitos não chegaram a ele. Tem uma estimativa de, dentre 100 pessoas, de uma que chegou dentre essas 100, com uma tentativa de suicídio, por trás disso já existiram quase 20 pessoas que pelo menos pensaram ou tentaram, e estão planejando isso sem estar buscando ajuda. Então, essa estratégia é de promoção de vida, de despertamento de ações preventivas para serem desenvolvidas ao longo do ano, para que não se fale de intervenção de uma maneira de valorização da vida só em setembro, mas durante o ano todo, com esse foco na saúde mental e na prevenção.